Civil Park. Boa noite, grande Cassiano. Boa noite, grande Civil Park. O melhor economista de todo o YouTube. Eu fico adíssimo com as palavras. O sorriso é meio sem jeito só. Obrigado por todas as suas análises que nos ajudam muito na tomada de decisão. Sempre um prazer, cara. Essa ameaça de subida de juros do BC faz sentido? Eu não acho, eu não entendi como uma ameaça. Essa é a questão. Eu acho que a galera é... As pessoas não estão acostumadas a lidar com o economista e aí as pessoas leem a coisa de um jeito que não é bem como eu vejo o que foi falado. O que foi dito é nós estamos dispostos... Economista tende a ser os sérios, pelo menos, tendem a ser muito categóricos no que falam e tendem a levar em consideração cada uma das possibilidades de modo a não falar coisa que não considere de fato o que pode acontecer. Então, quando uma pessoa fala, uma pessoa normal fala a gente vai subir os juros se fizer sentido, as pessoas tendem a achar se ele citou isso é porque ele pensa em subir os juros. O economista está falando isso porque ele está mostrando que se os dados vierem de uma forma que implique a subida de juros, será subido os juros. Ninguém vai segurar na marra os juros. Mas isso não quer dizer que eles estão ameaçando subir os juros. Isso não quer dizer que essa é a opção mais clara nesse momento. Isso não quer dizer que essa é a opção que eles estão levando em consideração como a mais possível, certo? Ele só está só dizendo que, olha, se for necessário a gente vai subir. Essa coisa, essa dinâmica foi feita 300 mil vezes. É que a galera toda vez, a galera fica tentando encontrar intenção em falas que são falas completamente limpas se você levar de uma forma racional, certo? Quando ele fala a gente vai fazer tudo o que for necessário para focar e manter a inflação controlada. Isso não quer dizer que ele vai subir os juros agora. Isso quer dizer que ele vai fazer tudo o que for necessário para manter a inflação controlada. Se a inflação vier com algum nível de estabilidade, se a inflação não mostrar uma guinada por fatores estruturais, que não é o que tem acontecido, se a inflação continuar arrefecendo mesmo que falatinamente, isso tudo deixa de ser o cenário base, certo? Então, assim, o fato de mostrar disposição para subir os juros se for necessário, e essa é a parte que tem que focar, se for necessário. Até o momento não tem qualquer indicativo de que vai ser necessário, certo? O fato de se mostrar disposto a fazê-lo se for necessário não quer dizer que tem qualquer intenção ou ameaça ou nada disso. Então, eu procuraria ler menos a intenção numa ata que fala de forma técnica racional, certo? Quando eu digo é como dizer assim, se for necessário eu vou matar tal pessoa. não quer dizer que você vai matar tal pessoa, quer dizer que se for necessário, se for necessário, você chegará àquele ponto eventualmente, você entende? Então, esse em geral é o problema dos economistas de falarem, e aí eu me incluo nisso, de falarem com as pessoas que não estão acostumadas a ser tão rigorosa na fala específica, sabe? Quando você fala uma coisa dessa, parece que você é uma pessoa violenta, você é um assassino, mas se você parar para pensar, tem várias situações nas quais você se veria com um período, por exemplo, para se defender a matar uma outra pessoa, certo? Então, assim, quando eles falam daquele jeito, eles só estão sendo rigorosos na fala, certo? Se for necessário, e aí, se for necessário, a gente vai subir juros, mas não tem qualquer indicativo nesse momento que eu vejo como válido para fazer com que subam juros, tá? Então, eu acho que isso daí é o que o mercado faz constantemente, que é ficar vendo a intenção onde não existe. Não tem intenção nenhuma que eles foram, foi rigorosos com uma fala clara e racional na direção de se for necessário, será feito. Fala-se mais disso do que se falava anteriormente, porque nesse momento a gente tem uma inflação que está um pouco mais gordinha por causa de aquilo que a gente falou, combustível, passagem aérea e um delta ali de custo de energia elétrica para domicílio. Esses dois iniciais ali são muito causados por causa dos juros, por causa do dólar e por causa do petróleo. Então, assim, são coisas que não são estruturais aqui da economia e que têm arrefecido. Então, não é, não é, não vejo como ameaça e não acho que é problemático e não vejo o sentido. Não vejo nada indicando que a gente tenha subida de juros nesse momento. nenhum indicativo de que seja necessário. Não vejo nada que seja necessário.